A Letícia tem uma meta. Eu quero fazer medicina na USP. Por isso tem que se sair bem no Enem e o preparo já vem ao longo do ensino médio, com horas de estudo redobradas, principalmente agora que faltam cinco meses para a prova. Desde o começo do ano eu contei muito com o pessoal da escola e comecei a fazer um planejamento à risca. Exatamente o que eu precisava fazer, para onde eu tinha que ir, para não ficar perdida. Comecei a estudar todas as matérias que a gente via no dia das aulas. E pegar as especificidades de cada vestibular. O colégio particular que ela estuda já está com tudo organizado para que os alunos se inscrevam o quanto antes no Enem. É o foco da escola ter as melhores aprovações. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 de maio. Dessa vez, poderá ser usada até PIX. As inscrições para o Enem vão até o dia 21 de maio. A aplicação das provas acontece nos dias 13 e 20 de novembro. O grande desafio das escolas e também dos alunos é superar a defasagem de conteúdo durante os dois anos de pandemia. É muito difícil a gente conseguir recuperar o problema de dois anos em um ano só. Então a gente tem que começar trabalhando e priorizando aqueles assuntos que são mais importantes, que têm uma relevância maior. Agora, com a normalidade das aulas, vai ter mais sucesso quem se dedicar mais para recuperar o tempo perdido. É trabalhar muito, treinar muito, resolver muitos exercícios, praticar muito a redação e fazer também o máximo possível de simulados em função de que nos anos anteriores ele não pôde fazer. Presencial, né? A Giovana fez Enem em 2020. Não atingiu a nota para ser aprovada em medicina. Fez uma pausa durante um ano e agora voltou para o cursinho sabendo exatamente o que precisa fazer para alcançar o objetivo. Agora eu já estou bem mais focada e com um objetivo acima de tudo, sabe? Na rede pública, muitos estudantes se sentem despreparados diante do ensino à distância dos últimos dois anos. Em 2021, em todo o país, foram 2,8 milhões de inscritos a menos no Enem, números absolutos de um público com pouca renda. Por isso, a secretarista do Áudio Educação diz que está fazendo um trabalho focado no resgate dos alunos para a inscrição, incentivando a se preparar para as provas. A secretaria disponibiliza para os estudantes, então, interessados em fazer o Enem, listas de atividades semanais por meio de um programa que nós chamamos Goiás, bem o Enem, um projeto, na verdade. Esse projeto, então, além de disponibilizar as listas de atividades semanais, nós temos aulas que são transmitidas pela televisão aos sábados, além de aulas presenciais que são realizadas aí em diferentes regionais do Estado.